Meu grande amigo é a pessoa que me incentivou, uma pessoa que eu admiro muito intelectualmente, uma cultura fantástica, uma delicadeza, uma sensibilidade fantástica, que é meu amigo, fora música, fora qualquer merda, chamado Alceu Valença. E ele é tão meu amigo que o apelido dele é Boinha, que chamava, eu fiz até uma música pra ele, chamava, casinha de Boinha na Europa. A amizade da gente vem de long time ago. Uma vez eu vi um cara, na 7 de setembro, com uma cara de doido da porra passando, e eu disse, cara, que cara legal, quem será esse cara? Aí, sabia disso, eu ia te contestando, né? Aí depois, no beco do barato, encontrei Lula e conheci Lula, né, pô? Entendeu? Daí em diante nós fizemos uma amizade, entendeu? Que não é tão constante, a gente não se vê muito, mas sempre... Eu tava explicando isso ainda há pouco. É, a gente não se vê muito, mas parece que quando se vê já é, nada muda. Era uma coisa meio hippie, já tinha passado o negócio de hippie, mas o Rui Cifre ainda era meio hippie. Ele é. E aí, eu contei do acento. Olha, e tinha uma moça chamada, como é o nome, pô? Ana de Amsterdã, uma galega, a... Eu encontrei uma amizade, depois que ela foi deportada, eu encontrei com ela. Eu fiz uma música pra ela, tal, aqui que o povo era tudo doido, vivia aqui, nos quatro cantos, todo mundo nos quatro cantos. E eu fiz essa música, eu fiz esse disco aqui, eu digo, eu vou ficar é por aqui, que aqui é que tá bom. Mas aí surgiu esse negócio. Quando surgiu essa história do Rodanato Pacateng, eu tava sem a banda que eu costumava tocar, que eu poderia tocar, porque eu tocava mais só mesmo. Aí eu digo, pô, vou fazer uma banda aqui. Primeiro cara que eu convidei, Lula. Segundo caso que eu convidei, Robertinho do Recife, que não quis fazer, tava meio complicado da cabeça. Ele tava meio rock, ele tava meio banda naquela época, meio banda. Aí eu chamei, aí eu vou passando. Mas a gente tava fazendo um processo paralelo. Que era coisa de Paibiru. E aí tinha também o pessoal dos Diamantes, que eram músicos maravilhosos. Tocou comigo. Entendeu? Que era o pessoal que tocava com Alceu. Mas aí eu falei, Alceu, porra, Zé, porra. Peraí, banda de cor, não paraí, tem que falar. O negócio é simples. Aqui tudo se resolve com simplicidade. Vamos ver como é rápido. Veja, então, aí eu disse, Alceu, Zé Ramalho tocou, desmarcou, desnotaram. E eu é um violeiro fantástico. Por que a gente não vai juntando isso? Então, aí Alceu foi fazendo. Mas não, e aí eu encontrei, quando você falou, no outro dia, a minha namorada, que era Angela, entra de botelho, e quando eu chego lá, de repente surge um cara com um boné na cabeça, um negócio assim, né? E com uma viola na mão. Sabe quem era? Aí tava namorando com um Glauci. Com uma irmã. A irmã. A Glauci era uma irmã desse de coisa. Aí lá, quem é esse cara? Aí, porra, ele toca a viola, ele dizia, eu toco nos Quatro Loucos, que era uma banda de rock que ele tinha na... Os Quatro Loucos. Os Quatro Loucos. Os Quatro Loucos, não era? É, os Quatro Loucos. Pronto, aí chamei Zé. Já ficamos com as violas, que era o mais importante. Aí, Zé... Aquele cara não quis? Como é o nome dele? Robertinho? Robertinho não quis. Mas num dia, eu encontrei um cara andando na rua, com uma cabileira imensa, andando sozinho, e de óculos, quando eu olhei, sabe quem era? Paulinho Rafael. Paulinho, que até hoje é tudo. Toca comigo. É tudo. É a alma dele. Mas ele não tocava guitarra, nada disso. Assim que nasceu isso. Isso é a verdade dessa história. E aquela big dance, aquela big dance da lá. Isso que eu disse no começo, que aprendi muito, é essa metodologia, a metodologia da loucura. E eles fumavam baseados, e ficavam, às vezes, encostados numa porta, olhando, pessoal. e tocava a corra, tocava com um palito, um palito de fosso. Até hoje, pedaços de bambu. Agora é para ver, aperfeiçoou. Dentes de tubarão, pedaços de bambu, pedaços de hachi, de sushi, são muito úteis para a nossa produção. É a própria roupa de fazer, os senhores podem mandar essas doações com o telefone 222-6407. Eu nasci numa cidade chamada São Bento do Una. Cidade São Bento do Una. Eu escutei toda a música da minha terra. Aquela música que tem de Luiz Gonzaga, mas quem antes fez o Luiz Gonzaga, quem antes, o povo, Luiz Gonzaga se inspirou no povo, nas toadas, nas cantigas de adjunto, são coisas que depois eu podia traduzir para vocês. E ouvindo o sanfoneiro Pé de Bode, que eles conhecem, sabe o que é isso aí? Então, isso deu um alceu de uma maneira. O outro alceu, é um alceu que veio para aqui, para o Recife, e conviveu... Experimental. Não, mas só... Não, aqui ouviu o quê? As músicas dos maracatus, dos bumba, dos frevos, que passavam na minha rua. Tá entendendo? Na porta. Agora, depois eu ouvi um pouco de rádio, e ouvi dois discos de rock, que foram os únicos, de Elvis Presley. Vou explicar por quê. Porque meu pai proibia ter som lá em casa, porque os irmãos dele, que tinham ouvido, que tocavam violão, vibriam e não se formaram. Então, lá em casa, era proibido ter música. Então, eu ouvi dois disso. King Creole, e um outro que eu não sei qual é. Eu fui uma vez no estúdio da Rosenblitz, que eu sabia que estavam gravando coisas, o Lula estava gravando lá, com o Zé. Então, fui para lá, fiquei na minha. Eu já tinha feito uma demo nesse estúdio. Era um estúdio que estava desativado. Mas tinha uma acústica maravilhosa. E a gente ventava, né? Eu levava um monte de bagulho para o Zé. É, chegava lá. Aí eu cheguei lá e fiquei deitado. O ambiente era tão natural, que na hora que eles estavam tocando, eu... aí começava a fazer um som por detrás. Entendeu? E aí ninguém é que eu amava e terminou ficando bonito. Uma coisa de mantra. É. Quando começou, todo mundo foi atrás, como se fosse uma boia. Será que era você que foi atrás? Ou foi atrás de vocês, cara? Então, eu participei, por um orgulho, de uma época de criatividade de Alceu extremamente rebelde, por conta da própria repressão. Porca letadura. E letras como... Eu fui jogado entre as feras, olho por olho é a lei. Eu fui jogado entre... Qualquer dia eu enfrento sua guerra, suas balas têm gosto de hortelã, sua terrível febre amarela, o veneno da cobre e da maçã. Claro que é. Entendeu? E eu estava com tricórdia elétrica nessa época. E era... E isso era... Não era rock. Isso era além de rock. Era qual era? Isso era um absurdo. É quase um blues. É um blues, sabe? Olha, vê que só. A música do Nordeste... Existe uma coisa, o seguinte... É isso que eu quero trazer agora no meu trabalho. Vê que só, vê que só. A música do Nordeste, ela tem dentro da sua formação um elemento que se chama toada e cantiga de adjunto. Cantiga de adjunto é quando dois caras cantam, dois ou mais pessoas cantam junto. No trabalho, entendeu? Está aqui e está cantando. Então as músicas do Luiz Gonzaga vieram aqui e remetem ao blues também. Juazeiro, juazeiro, me responda, por favor. Juazeiro, velho amigo. O cara que anda aqui, olha. Me responda, por favor. Aí, lá. Ah, a mulher. Juazeiro, ela ainda não voltou. Diz, Juazeiro, onde anda, meu amor? E se você descer mais a toada, fica blue mesmo. Juazeiro, juazeiro. É claro. Você vai passar para três. A diferença está no compasso. A diferença está só no compasso. O conteúdo poético é que é pesado como é o conteúdo do rock. Só que eu acho que às vezes a gente fala muito isso, não fala o contrário. Então, eu acho uma coisa, eu sempre gostei do rock, da postura do rock. da coisa. Mas, olha só, eu nunca vejo se está ao contrário. Eu fico assim invocado. Nunca. Não. Eu nunca vejo assim. Vem cá, o teu lado Luiz Gonzaga, o teu lado das cantigas de ajudão, o teu lado blues. Por que fala? Porque ninguém conhece as coisas da gente aqui mesmo no Brasil. Oh, linda, tens a paz dos mosteiros da Índia. Tu és linda, pra mim és ainda Minha mulher Calada O silêncio rompe a madrugada Já não somos aflitos nem nada Minha mulher Tu voltas Entre frutas verão E tu voltas Abriremos janelas e portas Minha mulher Iris Outra Olhando as penas coloridas Dos concrises Dos sabiás Dos roxinóis E das perdizes Lembrei de ti Oh, linda Iris Oh, iris Quando vieres Quando vieres Caçaremos arco-íris E borboleta Só pra tu te distraires E só me importa Que eu delire Tu delires Oh, iris Oh, iris Ah, Lula E por ti Oh, iris A O Minha mulher Oh, iris Oh, iris Seria sonho, sonhamos muito Comemos juntos sonhos de valsa Seria cisne, seria garça Magia branca, olhos do mal Seria o eterno carnaval Seria pouco, seria medo Seria pouco o demais segredo Seria trevas, seria luz Por isso mesmo não tenhas medo Dessa saudade que nos conduz Vai, boinha! Eu canto e tu cantas, tu cantas Eu canto e tu cantas Se queres cantar, se queres cantar Eu canto e tu cantas Trocando um galope na beira do mar